O Caique Maria Isabel de Queiroz, no Bairro Serra Negra, é a maior escola da rede municipal existente em patrocínio. Adailton Ferreira Salles, diretor da instituição de ensino, ressalta que nesta semana foram feitas diversas reuniões com todos os funcionários e a escola está pronta para receber os alunos a partir desta segunda-feira, dia 5. E de prática, nós estamos aí já com as coisas tudo organizadas, tudo pronto para iniciar, todos os quadros funcionários organizados e salas distribuídas, alunos já cada um no seu respectivo lugar e já reunimos com o secretário de educação e hoje nós tivemos a reunião com todos os funcionários, Paralelo a isso, nós estamos também já planejando o primeiro semestre e aproveitando também uma palestra com o professor Mário Lúcio, que é um expert na área da educação, que veio falar sobre o manejo de turma com os nossos funcionários e graças a Deus as coisas têm funcionado bem. Nossa administração tem nos apoiado, o secretário tem sido companheiro da gente e tenho certeza que será um ano mais de vitória para toda a comunidade do Bairro Serra Negra. Aliás, eu estou com o Kaique, que é uma das maiores escolas do município de Petrocínio, mas se você comparar com os anos anteriores que você está aqui à frente do Educandário, para esse ano, o número de alunos pode aumentar, diminuiu ou o que você pode dizer? A escola atende, o bairro hoje é constituído de três escolas, mas a nossa escola atende do infantil até o fundamental 2, que é o nono ano. Nós hoje contamos com 43 turmas, mais duas turmas do EJA, então é muita gente. O Kaique é uma escola onde as suas salas não são salas grandes e isso impossibilita de colocar em cheia demais, mas todos no bairro têm, as escolas têm sido plenamente suficientes para atender todo mundo. Claro que de repente você não está na escola que queria, mas por falta de profundidade não é. Vaga tem em todas as escolas. Agora, é um direito do aluno à escola, é um direito, é uma obrigação da família, colocar para a escola, mas de repente não é a escola que quer, mas que vaga tem sim em todas as escolas. Ailton, vocês pretendem trabalhar, como é que é o planejamento de vocês para o trabalho com os alunos aqui no Kaique nesse ano? Até a questão de desenvolver ações para que esses alunos possam triar uma carreira muito melhor para eles. Hoje nós estamos planejando, inclusive, a ideia é nossa que os nossos planejamentos sejam mais curtos, planejamento a curto prazo, até para ter uma noção clara daquilo que o aluno precisa, daquilo que o aluno quer. Mas a gente tem que preocupar muito em formar bons cidadãos. Claro que a gente sabe que esse aluno nosso é um concorrente futuramente de qualquer outra escola, a gente está ciente disso, mas uma escola de uma comunidade do tamanho do bairro Serra Negra, e é onde a gente recebe muitos alunos com déficit de aprendizagem, em outras situações, a gente preocupa muito, além de formar um cidadão consciente, um bom pai de família, aquele cidadão que está apto a entrar em emprego, assim que atingir a sua idade. A nossa preocupação hoje é muito mais nessa situação de ter pessoas, formadores de pessoas do bem, pessoas que têm uma família constituída e que, após sair das nossas escolas, ele vai ingressar uma escola de ensino médio e a vida continua por lá. Repórter Renato Oliveira, Difusora 95 da Ligado, está informado.